Fala galera, beleza? Questão de 2013 da Banca Consulplan. Em um concurso público, 19 candidatos acertaram todas as questões da prova de conhecimentos específicos, 34 candidatos acertaram todas as questões de conhecimentos básicos, e 8 candidatos acertaram todas as questões de conhecimento básico e específico, e nenhum candidato tirou nota máxima na redação. Assim, o número de candidatos que acertou todas as questões em pelo menos uma das provas é Primeiramente, um círculo para específico, um círculo para básico. E aqui no meio eu já vou preencher o 8, porque ele fala que 8 candidatos acertaram todas as questões de básico e específico. Ele diz que 19 candidatos acertaram todas as questões da prova de conhecimento específico, então eu tenho que pegar o 19 e subtrair o 8, cheguei no 11. A mesma coisa para o básico, tinham 34 que acertaram todas as questões de básico, só que tem 8 que já foram contados, eu vou botar 26. Então, eu vou encontrar aqui, 11 mais 8 mais 26, deu 45 pessoas que acertaram pelo menos todas as questões em pelo menos uma prova. Beleza? Questão letra D, até a próxima questão, valeu!